Escuro O sono tarda-me a chegar Os olhos pesam, mas eu mato-me a pensar Bato fora, eu posso o mundo a conspirar E cola o telemóvel para mim babar Fecho a porta, apago a luz e tiro das gavetas Algo que me ajuda a adormecer Só vejo tempo a passar Como crente a ser o escuro No mesmo sítio a passar E cá dentro dá tudo Escuro Ninguém sabe onde vou Portar as sombras que o meu dia amestou Abro a porta, esqueço a cama, tiro das gavetas Algo para o meu jão estremecer Só vejo tempo a passar Como quem dança no escuro No mesmo sítio a passar E cá dentro eu não mudo Como é que é Só vejo tempo a passar Com quem dança no escuro No mesmo sítio a passar E cá dentro eu não mudo Se o senhor perdão, se é conosco Ué No mesmo sítio a passar E cá dentro eu não mudo Só vejo tempo a passar Só vejo tempo a passar Como quem dança no escuro No mesmo sítio a passar E cá dentro eu não mudo Só vejo tempo a passar Como quem dança no escuro Na calar Na calar eu vou ser mais E cá dentro eu não mudo 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 Obrigado.